Oi gente amiga, estamos chegando de peito aberto, coração cheio de hemorotimismo, aqui você já sabe, não há espaço para o ódio, inveja, o crime, a violência e a opressão. Estamos juntos, mais uma vez, formando esta corrente positiva de milhares de pessoas espalhadas na grande São Luís, em dezenas de cidades do interior do Estado e para todo o planeta Terra via internet. No ar, a partir deste instante, mais uma apresentação. Alegre para cima, otimista e vibrante do nosso Maranhão TV, nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2013. Nós temos também dois canais de informações na internet. Você acessa o meu blog www.maranhão.tv.com Até agora já temos mais de 18.348 visualizações dos nossos videotapes. E pode conferir também no YouTube minha TV 25 anos. Esse aí é incomparável, é confundível. Chegamos agora a 2.163 reportagens que já foram visualizadas até agora, por mais de 211.544 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil, por dezenas de países do mundo inteiro. Estou aqui na TV Guará, canal 23, fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta. E no programa de hoje, a presença do deputado Roberto Costa, do senador João Alberto, no dia que o Rosário comemorou 99 anos da sua emancipação política. E nesse dia, o time da Ackler fez bonito. Jogou contra a seleção de Márcia de Rosário e empatou em 3 a 3. Começou a se reabilitar o time dos cronistas e locutores esportivos do Maranhão. E você vai ver ainda, Fábio Naus, é o novo presidente do Sindicato da Construção Civil do Maranhão. Ele venceu o doutor Irã, seu adversário, por apenas um voto de diferença. 37 a 36. Detalhes desses assuntos logo depois do intervalo comercial. É um instante só. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta. É mais outra apresentação do nosso Maranhão TV. O primeiro e único programa na televisão maranhense há quase 29 anos no ar. Incomparável, inconfundível e pode passar a régua. E o primeiro bloco a destaque do programa de hoje é o bloco de denúncia It's Now. E no bloco de denúncia de hoje nós vamos falar exatamente de um problema que já se arrasta. Bote tempo nisso. Desde a época que o Jackson Lago foi prefeito de São Luís pela última vez. É o relógio da Praça João Lisboa, que está parado, marcando 18 horas lá ao longo do tempo e dos anos. Entra prefeito, sai prefeito, sai prefeito, entra prefeito em São Luís e ninguém até agora resolveu isso. Então o Maranhão TV decidiu fazer uma campanha, até por sugestão de um dos nossos amigos de Facebook e de Instagram, que sugeriu que a gente apelasse para o empresariado para fazer voltar, marcar as horas certas, o relógio da Praça João Lisboa. É esse que você está acompanhando aí no seu vídeo. E coincidentemente conversamos lá em Rosário com o doutor Edilson Baldez, que é o presidente da FIEMA, rosariense de nascimento, e ele se interessou pela ideia. Veja o que disse o doutor Edilson Baldez, presidente da FIEMA, que pode, com o seu prestígio, com a sua força, junto ao empresariado e aos industriários do Maranhão, fazer algo para que a nossa cidade possa ver o relógio da Praça João Lisboa voltar a funcionar. Confira. É interessante, é um patrimônio que nós temos, está dentro de nossa área de patrimônio histórico, e agora mesmo que nós sabemos que o governo federal, através do IFAM, está tomando uma série de medidas para recuperar, inclusive a Praça João Lisboa, para ser da nova forma para aquilo ali, no sentido de preservação de vários casarões, e eu acredito que o relógio está incluído nisso aí. Mas, eu acho que é de interesse de todos nós, principalmente da sociedade. E nós, como FIEMA, nos colocamos à disposição para essa discussão, para verificar e até para colaborar. Quem sabe a gente pode chamar algumas empresas que se comprometam, juntamente conosco, a gente fazer voltar a funcionar este relógio que é importante, é o símbolo da nossa cidade. Vamos esperar que tudo dê certo. E, aos poucos, a gente vai também ajudando a solucionar alguns problemas que essa cidade tem, e que nós, talvez, com a força da TV Guará e com o prestígio do presidente da FIEMA, é possível que possamos voltar a ver este relógio funcionando. Tomara que assim seja. E agora, na sequência do Maranhão TV, você vai conhecer como foi a eleição do Sinduscom. It's Now! Antes deste momento de realização da eleição para a nova diretoria do Sindicato da Construção Civil do Maranhão, o que se viu aí na imprensa foram acusações de um lado e do outro, duas chapas concorrendo, uma comandada pelo doutor Irã, outra comandada pelo Fábio Naus, e trocaram acusações, e olha que o Fábio Naus é o vice-presidente da atual diretoria comandada pelo engenheiro João Alberto Mota. O vice-presidente da atual diretoria do Sinduscom não teve o apoio declarado do presidente da atual diretoria. Não sei porque aqui em São Luís tem isso. Presidente não se entende com o vice-presidente, prefeito não demora muito briga com o vice-prefeito, isso é uma coisa que já vem se arrastando em São Luís ao longo do tempo. Mas foram colocados em condição de voto 81 construtores, 81 empresários da Construção Civil. E desses 81, votaram 73. Dos 73 que votaram, o Fábio Naus ganhou do Irã, o Irã na imagem, e o Fábio Naus de camisa vermelha, os dois lado a lado praticamente, mas nem se cumprimentaram. Veja que a imagem é forte, exclusivo aí do Maranhão TV. Ao final da contagem, o Irã alcançou 36 votos e o Fábio Naus alcançou 37 votos. Vitória apertada pela diferença de apenas um voto. De qualquer forma, agora é esperar que o Fábio Naus possa conduzir, com seus conhecimentos, com a sua vontade de trabalhar, conduzir o Sindicato da Constituição Civil, que, segundo o presidente João Alberto Mota, está deixando uma casa praticamente arrumada. Confira as declarações do atual presidente João Alberto Mota. Está aí o VT. Eu espero, José Raimundo, que o Fábio faça uma boa gestão, uma gestão em prol do empresariado, profícua, independente de partidarismo, e faça uma gestão que realmente a Constituição Civil merece. Modéstia a parte, nós somos o setor que geramos emprego mais rapidamente. O que proporciona e impulsiona o PIB no país é a Constituição Civil. Portanto, o Fábio tem uma responsabilidade muito grande, a partir do dia 30 de maio deste ano. E eu espero, e eu tenho a certeza, aliás, confio na capacidade dele, é um rapaz jovem, de fazer uma boa gestão. E o Fábio Naus, 43 anos, é o novo presidente do Sindicato da Constituição Civil no Maranhão. Já sentou com o atual presidente, tete a tete, trocaram algumas considerações. Nós estávamos presentes lá na hora do encontro dos dois, mas foi um encontro amistoso, algumas colocações ainda com certo ressentimento, mas agora é aguardar a posse do novo presidente. Já está definida, marcada e confirmada para o dia 29 de maio, quando o Fábio Naus assume, em definitivo, a presidência do Sindicato da Constituição Civil no Maranhão, um dos mais fortes sindicatos do nosso Estado. Confira! Nós vamos procurar unir, acabar com essa briga, entre aspas, que houve aqui, uma disputa que foi muito salutar, e vamos unir para que a gente fortifique e traga mais associados para cá, porque tem uma gama de pessoas que estão querendo vir e ver o sindicato mais fortalecido. Como você espera receber os sindicatos? Nós esperamos, normalmente. Hoje eu sou o vice-presidente e acho que eu vou dar continuidade. Aqui está tudo organizado e a gente vai tentar continuar levando a administração, e tento fazer muitas poucas mudanças. Alguma mágoa pelo fato de você não ter recebido um apoio ostensivo do seu presidente? Não, não, nada a ver. Até agora mesmo você viu, a gente estava conversando, nós estamos todos amigos. Aí acabou a eleição hoje, nós estamos todos amigos, está tudo tranquilo. Chegou a hora do último intervalo comercial, depois eu volto, é um instante só. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta. E mais outra apresentação do nosso Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão maranhense, há quase 29 anos no ar, incomparável, inconfundível e pode passar a régua. Nós temos também dois canais de informações na internet. No meu blog, www.maranhontv.com, já temos mais de 18.348 visualizações. E no YouTube, minha TV 25 anos, esse aí é incomparável. Chegamos a 2.163 reportagens sobre os mais variados assuntos do telejornalismo maranhense, que já foram visualizadas até agora por mais de 211.544 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. Chegou a hora de falarmos da festa comemorativa dos 99 anos da emancipação política de Rosário. It's now! Foi uma festa muito bonita em comemoração aos 99 anos da emancipação política da cidade de Rosário, localizada agora na Grande São Luís, como consequência do projeto de lei do deputado J. Pinto. Rosário, hoje administrado pela prefeita Islaí, promoveu na manhã de sábado várias competições esportivas, com a juventude de lá, vôlei de areia, desfile de motos, grandes motos que estiveram lá, comandadas pelo primeiro cavalheiro de Rosário, ex-deputado estadual Pedro Vasconcelos. Festa muito bonita, simples, mas muito bonita. E houve também a concorrência, a disputa de canoas movidas a remo no Rio Mearim. Você confere a animação dos jovens. E houve também a presença do senador João Alberto, do deputado estadual Roberto Costa. A prefeita Islaí também os recepcionou, como recepcionou também toda a imprensa maranhense que esteve presente, a galera da Associação dos Cronistas, Locutores Esportivos, a Acklen, que fez uma partida contra a seleção de marcha de Rosário, integrada por grandes valores, craques de futebol profissional no passado, destacando com o Luiz Carlos, que foi o lateral direito de Sampaio Correia, o Mael, que eu levei para o Motoclube de São Luís quando fui presidente, o próprio Santos, que são rosarienses, e que fizeram os dois gols da seleção de marcha de Rosário. Mas a equipe da Acklen, dessa vez, fez bonito lá em Rosário. Depois do futebol feminino, que rolou na preliminar, houve o jogo da Acklen com a seleção de marcha. A prefeita Islaí esteve presente no estádio Serejão, deu o pontapé inicial do jogo. O estádio Serejão, que ela fez uma reforma nesses 90 dias, estava tudo ao léu, mas agora as cadeias foram recuperadas, a Secretaria de Esportes Silvestre ficou animada com o trabalho que a Prefeitura desenvolveu nesses quase 100 dias. E hoje o estádio é muito bom, falta só recuperar a iluminação, mas o gramado é excelente. Você vai ver agora os gols da partida. Primeiro gol, aliás, desculpe a falsa modéstia, mas é Raimundo, mais uma vez, cobrando falta, de fora da grande área. Fez o primeiro gol para o time da Acklen, fazendo o Acklen 1, seleção de marcha de Rosário, 0. Olha o diabo de Raimundo, tem um gol bonito para caramba, cara. Olha aí, dois. Foi ali, foi? Foi sim. Depois da comemoração, não demorou muito, a seleção de marcha de Rosário empatou o jogo em 1 a 1, chegou a fazer 2 a 1, mas o time da Acklen não se entregou, reagiu, e num passe do Zé Raimundo lá para o atacante, saiu o segundo gol do time da Acklen, empatando o placar em 2 a 2. A seleção de Rosário ainda fez 3 a 2, e já no apagar das luzes, em mais uma cobrança de falta, Zé Raimundo cobrando a falta na grande área, e Afonso Diniz, de calcanhar, colocou para o fundo do gol o placar final, seleção de massa de Rosário, 3, Associação de Clonistas e Locutores Esportivos do Maranhão, também 3. Então, um placar bonito, a galera comemorou, todo mundo ficou animado, e confira aí algumas reportagens que foram feitas após o jogo. Está aí o VT. Esse jogo agora 3 a 3 e a festa continua. A festa continua, é verdade, e é só alegria, só alegria, a gente quer agradecer a presença da imprensa, a presença da Mirante, da Rádio Capital, da Educadora Difusora, do Aclen, na verdade, que é a Associação dos Clonistas do Maranhão. Vamos buscar os parceiros, vamos trazer os recursos necessários, formar um grande time, fazer com que a equipe parta do intermunicipal, que se classifique, e que a gente possa, então, fazer um grande projeto para colocar Rosário dentro do contexto do cenário do futebol maranhense. Uma boa relação interpessoal com a cidade, com o povo e com o seu time, a Aclen. É verdade, o time da Aclen aqui fez bonito hoje, depois daquele 10 a 0, lá para eliminar os amigos de Zico, Suzuka jogou bem, Zé Carlos jogou bem, Edmil jogou bem, para não dizer o contrário, Jonas também, Luiz, a galera toda aqui se apresentou melhor do que da vez passada, e conseguimos arrancar um empate de 3 a 3 aqui em Rosário, no dia do aniversário da cidade, e a gente agradece aqui o carinho do pessoal de Rosário, não só para mim, mas para toda a galera da Aclen, foi bom. O empate foi bom para nós? Foi bom, foi uma vitória, porque nós estamos jogando na casa do adversário, e aqui é difícil jogar em qualquer lugar, na casa do adversário, e foi, parabéns a Zé Ramon pela idade que tem, jogou demais, jogou que nem um garoto. A alegria nossa aqui, ela é em dobro, jogar aqui, o time da Aclen, ao lado desses peras, comunicadores, que mostraram que não são bons, só no microfone, na fala, mas são bons também, com a bola no pé. Está de parabéns a Aca, apesar de não ter vencido a partida. É um abraço para a festa de Zé Ramon Rosário, que eu sou razarense, a família Calvé, então está de parabéns o 3 a 3 aqui, né? Futebol é toque de bola, não é correria, apesar de 100 quilos, mas toque de bola é o que é futebol. Foi preciso que a velha guarda retornasse, para que nós pudéssemos empatar esse jogo, que tem o sabor de vitória. Outro acontecimento importante foi o lançamento do selo comemorativo dos 99 anos da emancipação política de Rosário, feita pela agência dos Correios Telegas do Maranhão. A gerente de vendas do Maristela Lobato esteve presente e falou dessa iniciativa dos Correios em Rosário. Confira. Os Correios lançam selos personalizados para eventos sociais, para festividades como aniversário de cidades, no caso aqui de Rosário, nos honrou com esse selo. Os Correios podem ampliar ainda mais não só o lançamento de um selo, mas também o lançamento de carimbos comemorativos, cartões postais para esses eventos. Esse selo, ele terá circulação nacional e ele representa o primeiro porte de uma carta comercial. Ele não será comercializado nas nossas unidades de atendimento, mas ele é de uso exclusivo da Prefeitura, no caso a Prefeitura de Rosário. O deputado Roberto Costa, como já dissemos, também esteve presente participando da festa e falou da importância de mais um aniversário da cidade de Rosário. Está aí o VT. Esse ano se iniciou com a Prefeitura de Laíbe pegando o município com muitas dificuldades, com o município, com o funcionário atrasado, a infraestrutura do município hoje é sem a menor condição de oferecer uma vida de qualidade para a população. E o que nós trazemos aqui é a esperança, que esse ano é dos 99, mas no centenário da cidade nós vamos fazer uma grande comemoração numa cidade diferente, uma cidade que, acima de tudo, vai respeitar o cidadão, com ruas dignas da população usufruir, com a saúde de qualidade, com a educação, que possa atender a demanda das nossas crianças do município, dos nossos jovens do município, para que a gente possa viver no município de Rosário com muita tranquilidade, né? E sempre com as perspectivas de dias melhores. O senador João Alberto, o presidente do Conselho de Ética do Senado da República, também esteve em Rosário. Diz que essa apenas, o que aconteceu no sábado, é apenas uma preliminar para a grande festa comemorativa do centenário de Rosário em 2014. Confira! A Islaí está procurando fazer uma administração boa aqui em Rosário. Reclama muito das necessidades, é o matador que não tem, é a saúde que não funciona, são as ruas esburacadas, mas ela está apenas 90 dias no poder. Eu acredito que ela vai fazer uma grande administração. Eu vou ajudá-la, assim como o governo do estado e o governo federal. Eu deixaria uma mensagem a Rosário. Ano que vem é mais um ano. Rosário completa 100 anos. Nós vamos estar nessa data, se Deus quiser, novamente Rosário. Numa Rosária completamente transformada. E eu acredito que a população do Maranhão, uma boa parte, virá para estas comemorações do aniversário da cidade de Rosário. E Islaí já poderá mostrar com galhardia o que é possível fazer, quanto realmente o dirigente quer fazer. Quando se tem a vontade política de eu fazer. A Rosário, meus parabéns. E a certeza de que Islaí será uma grande prefeita deste município. A prefeita Islaí ficou satisfeita com a presença dos parlamentares em sua cidade e com a movimentação que rolou durante todo o sábado na festa comemorativa de mais um ano da emancipação política da sua cidade. Confira. Agora que nós estamos tirando o município da cidade de Plência, O senador João Alberto já está trazendo para Rosário uma emenda parlamentar e nos ajudando junto ao governo do estado, junto ao governo federal para trazer melhorias na infraestrutura, na saúde, na educação, que é isso que o município precisa. E a gente agradece sempre ao senador João Alberto pelo carinho e pela amizade que ele tem com a nossa cidade. Outras comemorações alusivas ao aniversário de Rosário você vai acompanhar ainda no programa de amanhã, terça-feira. E para encerrar o Maranhão TV desta segunda-feira, vem aí o Bloco de Cultura It's Now. E no Bloco de Cultura você vai ouvir hoje uma participação especial. Ele é o Luiz Cláudio, um grande instrumentista, um saxofonista de mão cheia, tocando música maranhense a nosso pedido. É uma concessionária de veículos aqui do Calhau. Ele esteve lá brilhantando e tocou duas músicas, duas toadas, que são verdadeiros hinos da nossa cultura popular do Maranhão, do Bumba e do Boi. O Rô do Boi, do Coxinho, e Bela Mocidade, do Donato e do Chico Naiva. Do instrumento musical bonito do Luiz Cláudio, você vai ficar com essas imagens. A gente se despede, desejo a todos que tenham uma boa segunda-feira, um grande abraço com beijos e carícias, um beijo e um toque no coração de quem me gosta e de quem me quer. Até amanhã, se Deus quiser, com essa esperança a gente se reencontra. Hasta la vista! A gente se reencontra a gente se reencontra. 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 A gente se reencontra.